Deixa eu ter sentido, a presença é de escutar, voar o chefe do canal, voar, um, dois, três, voar! Deixa eu ter sentido, a presença é de escutar, voar o chefe do canal, voar, um, dois, três, voar! Deixa eu ter sentido, a presença é de escutar, voar, um, dois, três, voar, um, dois, três, voar! Deixa eu ter sentido, a presença é de escutar, voar, um, dois, três, voar! Deixa eu ter sentido, a presença é de escutar, voar, um, dois, três, voar! Deixa eu ter sentido, a presença é de escutar, voar, um, dois, três, voar! Deixa eu ter sentido, a presença é de escutar, voar, um, dois, três, voar, um, dois, três, voar! Obrigado por assistir.